Olá pessoal, namastê a todos, muita luz, muita paz, pura filho, ai, 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 meu amorzinho, não larga do pai um minuto esse bichinho aqui. A pergunta de agora pessoal é, qual a relação entre Deus e os extraterrestres? Eu acho que quando as pessoas têm contato com ele, presta atenção, elas têm contato com os extraterrestres, a maior parte dos religiosos pergunta, e Deus para você? Quem é Deus? Vocês têm deuses também? Tem uma história contada pelo Geraldinho que o Chico Xavier, ele foi levado espiritualmente, astralmente, até uma base interestelar que fica aqui em nosso sistema solar para conhecer um comandante estelar, uma inteligência extraterrestre e tal, avançada, que comanda esse setor da galáxia aqui. E chegando até ele, uma das primeiras perguntas que ele fez para o comandante foi se ele conhecia Jesus, que Jesus aqui para nós, para os católicos, é considerado filho de Deus, é aquela coisa toda. E esse comandante, como claro que a gente conhece Jesus, Jesus é um príncipe na terra, mas como o universo é muito grande, é claro que temos muitos outros príncipes nesse universo. Então, eu sempre digo uma coisa muito importante, qual é o conceito que você, o humano, ou as religiões têm de Deus? Lao Tzu, em seu livro, lá, 600 anos, anos de Cristo, ele simplesmente, quando perguntaram para ele sobre a natureza de Deus, o que é Deus e tudo mais, se ele acreditava em Deus, e não está o Tequim que está lá. Que nós somos uma criatura tão primitiva, tão inconsciente nesse estágio em que nós encontramos aqui na terra, que nós passamos 24 horas por dia ao nosso lado, conosco mesmo, e não sabemos quem somos. Então, qual é a ousadia desse ser humano tentar criar uma ideia, um modelo de quem seja Deus? Se você o fizer, certamente vai estar errado, vai ser de acordo com a sua capacidade primitiva de criar um modelo, criar uma ideia de Deus. Então, Lao Tzu nunca criou nenhum modelo, mas as outras religiões, não, todas as religiões criaram o seu modelo próprio de Deus, descreviam como ele era, e sempre, sempre, sempre a imagem e semelhança do homem. O Deus dos homens sempre são iguaizinhos a nós, o Criador do Universo tem dois olhos, boca, nariz, bonitinho, loiro, olhos azuis, aquela coisa toda. Será que o Deus dos ETs, como é que é o Deus dos ETs? Então, é óbvio, viu, gente, que os extraterrestres, no estágio avançado em que eles se encontram, eles têm uma visão da consciência cósmica do todo completamente diferente da nossa raça humana, de nossa visão de humano, que nós criamos essa visão primitiva e distorcida de Deus. Então, é a primeira coisa que vocês têm que entender. Então, quando você perguntar para um ET sobre Deus, ele não vai nem ter capacidade de conversar com você, você é um ser, uma ameba, você não consegue nem conceber o si mesmo, quanto mais a ideia desse Criador, você não tem nem noção que tem trilhões de galáxias, que tem esse universo gigantesco, tudo aí, né, sendo administrado por uma federação, por inteligências avançadas operando. Ora, quem construiu tudo? Quem criou tudo? Então, tudo isso são mistérios profundos, que é óbvio que mais cedo ou mais tarde, no estágio mais evolutivo de consciência, nós vamos entender o Deus dos extraterrestres. Mas agora não, agora você não entender nem a si mesmo, quanto mais criar um Deus que certamente vai estar errado. Todos esses deuses que a Bíblia apresenta aí, que os católicos, cristãos e outras religiões apresentam, são todos distorcidos e primitivos e que realmente não tem absolutamente nada a ver com a realidade do universo. O mais inteligente que seja o filósofo que construiu esses modelos, né, não dá para se basear nele, são apenas modelos intelectuais, né, dentro de uma mente primitiva de um ser humano que nem consciência que a Terra era redonda tinha naquelas épocas. Então, fica difícil, fica difícil você discutir Deus com os extraterrestres, a relação de Deus com os extraterrestres. Para nós, para nós, eles são verdadeiros deuses, né, com a capacidade operacional dele de curar qualquer doença, de criar a raça humana, porque eles são deuses para nós, porque essa é a nossa visão primitiva de Deus, tá? Muito bem. É isso, pessoal. Namastê, muita paz e muita luz. Obrigada. 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 Obrigada.